Olá nerds e bem-vindos a mais um Nerd Play, aqui na Alternativa Nerd. Estamos retomando o nosso gameplay de The Witcher 2. Lembrando que o The Witcher 1 tem um gameplay completo no nosso canal do YouTube. Vamos ver o que a gente tinha que fazer que eu não lembro mais. Poção do mungoço, a gente precisa fazer essa era poção. A gente precisa encontrar um item que fica lá nas cavernas. Acho que a seta amarela está indicando onde a gente precisa ir, vamos lá. Mara que eu não encontre monstros aqui que me matem. Eu não lembro como joga. Armadilhas, vixe rapaz. Caramba, como é que saca a arma? Eles vão para debaixo da terra, rapaz. Vamos! Um já era. Rapaz, estou com a vida curta. Caramba, tem mais um. Cuidado, Geraldão! Cuidado, Geraldão! Esse aqui defende. Essa pomba, quanto? Ei, meu pai. Tem um monte, meu. Isso é louco, eu não para de vir. Vamos voltar, vamos voltar. Eu vou morrer, cara! Como é que volta? Rapaz! Você é louco! Deu nada de XP isso aí, hein? A geral dá um cura seu HP aí. Ele defende. Beleza. Caramba, me acertaram! Nossa! Pernizinho! Caramba! É uma armadilha aqui, ó. Rapaz! E para ver essas armadilhas? Vindo uma garanha gigantesca ali, ó. Aí, meu pai. Envenenado! Foge, 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 Geraldão! Geraldão! Você está envenenado, meu filho? E agora? Olha umas ervas aí, fica doidão. Rapaz! E agora? Como é que a gente vai conseguir essa poção do mungunso, hein? Não, cara. Inventário. Os cogumelos meio esquisitos. Ainda não entendi como é que faz poção aqui, né? em The Witcher 2. Bom. Curou um pouquinho do HP. Vamos esperar um pouco. A gente ainda não está naquela habilidade para poder matar esses monstros. Tem que ficar mais forte, Geraldão. Que isso, cara? Por aqui é mais rápido. Pode tentar. Mas também... A gente já matou um monte ali, hein? Vamos lá de novo. Tem uma aranha gigantesca para matar ainda. O que tem aqui? Coletar armadilha. Vou ficar pesado. Caramba, outra armadilha. Ah, que ódio. Outro mundo. É a aranha que está vindo ali, ó. Caraca, mano. Estamos indo longe. Não para de vir monstro, velho. Ah, esses caras não vão parar de vir. Não adianta. Caramba, eles acertaram. Boa, chega não. Aí. É aqui, ó. Acho que tem alguma coisa importante aqui. É aqui a caverna. Aí. Chegamos. O problema é que vai estar cheio de aranha, né? Vamos fazer o nosso save de segurança. O recorso muito importante. Eu não caí, hein, cara. Amor de Deus. Não sei o que tem aqui. É um monstro. aqui, ó. Ah, mas agora vocês não vão surgir o tempo todo, né? Até ele virou dão. Caramba. Morreram? Morreram? Tem outro vindo. Agora era onde? Olha lá ali. Fazendo um barulhinho chato. Achei que era aranha. Caramba. Vai, geral, não. Fica dançando aí, pô. É um inútil. Pô. Tem um cara morto aqui. Tem um monte ali. Tem um monte ali. Caraca, não para de vir. Um. Bem fininho. Queria ir lá. Caramba. Volto para lá. Um já era. Acabou ou não? Acho que não. Tem mais ali, ó. Tem mais ali, ó. Pô, podia pelo menos aumentar o nível aqui de... Geraldão, né? Um level acima. Sei lá. Peguei o que ele tinha aqui. É para cá. Vou fazer o seguinte. Para não perder esse progresso maravilhoso. Vamos fazer o save de segurança. Se bem que ainda tem autosave esse jogo. Mas não dá para confiar, né, amigos? Ai, sobe, Geraldão. Não consegue, não? Opa, é o X. Geraldinho. Geraldão. Eita, pomba. O que é isso, lobisomem? O demônio. Faz. Não. Deixa não, rapaz. O periodão matou. O demônio já era. O que é isso, cara? Conseguimos. Rapaz. Vou bater o demônio aqui. Não consigo pegar o drops dele. Poxa vida. O que nós temos aqui? Mais demônios? Não, aqui está fechado. Não tem nada. Agora... Vamos precisar voltar. Prepare a poção. Então, aí que está. Vamos se preparar a poção aqui nesse jogo. Vamos ter que descobrir. Como é que ele fazia para poder... Que são? Que não é? Que não é? Inventário, diário, personagem. É, não. Aqui são... A gente está sem nenhum ponto. Aqui é para árvore de habilidades, né? E continua tudo bloqueado. Que droga. Então... Só pode ser aqui no inventário. Colossos. Tem que aprender... Tem que entender isso aqui. Levedo escuro. Ingrediente de alquimia. Tá? Isso eu entendi. Escada. Itens importantes. Fórmulas. Essa aqui. Tá. Mas o que eu faço com isso aqui? A bolinha volta. A bolinha volta. Aqui é onde tem as fórmulas. Certo? Ai, caramba. Soltei um item. Ah! Difícil de entender isso aqui, hein? Pelo amor de Deus. Quero pôr meu item de volta. Manoplas. Manoplas. Onde estão as manoplas? Não deixei no show não, né? É, não. Inventário. Inventário. Pronto. Equipei de novo. Maravilha. Alquimia Pronto, é aqui Será que eu tenho que decorar Onde estão os itens? Decorar a fórmula? Ah, mas aí ele teria que falar aqui O que eu preciso, né? Ah, tá aqui Rebs e... não, peraí Substâncias básicas necessárias Eu acho que eu não tenho nada disso Nada, nada, nada Minério, óleo, pó Essência, couro, runa Bom, a gente tem um item Que é importante pra quest, que é esse aqui Alquimia Meu, não faz sentido Que eu vou usar garra na alquimia O ingrediente contém Mercúrio Ah, entendi Ele consegue extrair algumas coisas daqui É isso? Mas ainda não justifica Será que eu não consigo fazer alquimia em qualquer lugar? Tem que ir pra algum lugar específico? Eu acho que é isso Vamos tentar voltar pro centro da cidade Tem que sair daqui agora Ah, vai ter um monte de monstros Ou não Que eu derrotei todos aqui Sangue do guerreiro Necker Bom, a saída da caverna já tá logo ali em cima Ali, ó Pelo menos o item a gente conseguiu Agora você só precisa saber como é que a gente faz a A nossa alquimia Vou tentar voltar Ai, caramba Armadilha Meu, pega Surpresa, né Ah, seus bocadinhos Sai daqui Quantos mais estão aqui? Aí, ó Mergoso Outra armadilha O que tem aqui? Nossa, um monte de gente morre Ai, caramba Subimos de nível Eita Eita Não deixa ele atacar a gente Tem que matar isso aqui Uff Não pode deixar esse bicho acertar Porque senão envenena Não consigo nem pegar o item do Ai, caramba Onde é que é? Recore um pouquinho de cogumelo É sempre bom, né Usa para um monte de coisas Ó, fogo Se tem fogo é porque ali é a base É isso mesmo Rapaz Difícil de chegar aqui Agora Vamos ver se a gente consegue upar alguma habilidade dele Pronto A gente está com a árvore Pelo menos completa Consigo usar agora aqui? Porra É isso Precisava subir pelo menos um nível de cada um deles Para poder liberar as outras habilidades Tá, então a gente já tem pelo menos o nível básico de tudo aqui, ó Até o nível 2 Tá pra lá Evolui mais depois Agora que a gente vai evoluir depois desse, hein Mágica Alquimia Esgrimista Ó, tem coisa pra caramba Vai poder se divertir muito aqui, ó Comprando nossas builds Agora onde a gente pode preparar a poção Ó, o Harry Potter aqui O que o senhor faz, meu amigo? Excellent work In it The finest hides and the tannins on half one either A straggler, yeah? A lobber there? Sometimes a hapless calf? I've even got otter fur for you You hunt? Oh, we must not hunt in the royal forest Even children know that Besides, it's too dangerous to go among the trees now What with all those monsters? They must be finding more food in the area A war's brewing, me thinks Not necessarily The Scoia'tael attack merchants and ambush patrols Ideal conditions for necrophages We ought to wait for better times And be satisfied with the little things Like the good book teaches us Ah, é tipo ferreiro isso aqui Não é isso que a gente procura Tem um item aqui que parece ser tipo poção Vamos ver Well My medallion vibrates when you're nearby And it only vibrates near magic or danger Maybe it's warning you not to make a pass at me Lest I slap you You're right I should watch what I do Listen carefully People may say I'm a witch But I don't deal in spells You don't look like someone who'd come for a charm or a curse So you either seek out sensations or hunt witches Whichever the case I'm not about to denounce you Nor do I want to see you dancing naked in the moonlight before Veopatis' shrine How dare you I want to buy some herbs Herbs? For personal use É, ela vende ervas Poção armadilha Poção andorinha Na verdade é armadilha Poção andorinha E aqui o que ela vende? Não, ali é vende Sei lá, não entendi Eu acho que é isso Fungo verde E ali são os meus itens pra poder vender Entendi Ainda assim não é o que a gente procura Caramba, não é possível Como que a gente faz a poção então? Não faz sentido Vamos ver se a gente tem aqui Alquimia Para confeccionar uma poção Ó, é isso mesmo Óleo de lâmina ou bomba Você deve possuir a fórmula de preparo Nós temos E os ingredientes contendo as substâncias básicas listadas na fórmula Misturas só podem ser criadas no modo de meditação Para acessar o painel da alquimia Acesse rápido com LT Selecione meditação Então alquimia Caramba Apertei e não cheguei a isso não Oh, guarda essa espada aí seu louco Vamos salvar aqui antes dele fazer uma loucura Não, Geraldão Você matou uma galinha aí Caramba Qual que é o guarda da espada? Ah, é esse Opa, não Ele trocou de arma Aqui é o modo de meditação Filha da mãe Cadê a alquimia? Sinais Eu não tenho Ué Será que falta algum item, alguma coisa? Olha, ele não vai Não é meu analógico que está com defeito não Porque eu estou apertando até com o direcional e não vai Seria esse item Caramba, está faltando alguma coisa, hein As crianças correndo com medo Eita, nós Difícil Vamos lá no diário ver de novo Meditação e então alquimia Que difícil Podia ser mais fácil Deve estar faltando alguma coisa Resistência Substâncias básicas necessárias Um H3B3 Um H3B3 Um H3B3 Um H3B3 Vamos lá H3B3 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 Enxofre, sulfúrico. Pediu sulfúrico? Não, é fungur. Caramba. É, não tem. Será que é por isso que está faltando? E onde eu encontro isso, hein? Vamos ver se a mulher vende aqui. Shhh. Tem umas fórmulas aqui, ó. A gente pode até comprar. A fórmula dourinha já tem. Só não temos a fórmula coruja do mato. Tem várias fórmulas aqui que dá para comprar com ela, hein? Ether a gente precisa? Não lembro, acho que não. Então não tem. E eu, hein? Tchau, tchau. Caramba, como que está assim? Eu acho que é aqui. Vamos ver. E 20. É mais roupa mesmo. Nossa, diagrama. Acho que isso aqui é manual para produzir a peça. Giraldão agora até, meu, faz armadura aí, ó. Lascou. Onde que eu vou achar esses itens aí que a gente precisa? É, ó. É, ó. Equitação. Só tem aqui para escolher a arma e a magia que a gente quer equipar. Então, é, ó, sim. Esses NPCs às vezes me assustam Bom, tem mais comércio pra lá, vamos ver Faz pra voltar mesmo? Ah, por ali Ah, por ali Olá, meu bom senhor O que o senhor vende aí? Ah, isso não vai ajudar Vamos ver, né Então, assim, agora caiu um Isso As fórmulas Caralho, hein Vai ser difícil, hein Esse a gente tem Ah, tem tudo agora, ó Funguro, um, um A gente conseguiu não sei como Tá, beleza, eu tenho E como é que eu faço a poção? Ó, não tem liberado aqui ainda Caramba Alguma coisa que tá faltando É possível Bolsos Difícil, hein Será que eu não lia a fórmula E eu preciso ler essa fórmula? Pode ser Porque no primeiro Eu lembro que a gente tinha que ficar lendo Lombamentos Criação Ó, essas são as fórmulas Mongulso É Mongulso que tem que fazer, né? É Estranho Estranho Para que que isso faz? Ah, deixa aí É o Y É Bom, estranho A gente conseguiu o item Pelo menos Da missão Que era importante Então no próximo Nerdplay A gente vai atrás De como criar essa poção Talvez a gente vai ter que voltar lá E falar com Com o elfo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Para todos vocês Até o próximo Nerdplay Tchau, tchau